Eu quero te namorar Como você está aqui Quero te mostrar Minha alma canta a ti Aleluia, em minha coração Oh, bem, deixe-me de ti De Deus te loucou Aleluia, recebe-me, Pai Atenção Oh, meu prazer é ti Eu quero te dizer Te amo Como um Deus Com o Senhor Com o Senhor Pra te namorar Como um Deus Com o Senhor Com o Senhor Com o Senhor Eu quero te dizer Te amo Com o Senhor 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 Te amo Com o Senhor Com o Senhor